Olá, tudo certo? Olha só, licença prêmio, né? Ô, se olha assim, prêmio, vou ganhar um prêmio, exatamente isso. É um prêmio pela assiduidade, ok? Depois de cinco anos consecutivos de assiduidade, de efetivo exercício, o servidor vai conquistar o direito de ficar três meses em casa, ok? Então é bem lindo assim, né? Agora, isso aí é a teoria, é um direito que a gente adquire, é verdade, mas uma coisa é a aquisição do direito, outro papo é a fruição do direito, né? Quando você vai usufruir desse direito. Aí, hum, não fica tão fácil não, entendeu? Eu digo que a licença prêmio, dá bem que tem, também não tô reclamando não, o federal já perdeu, mas olha só, né? Te dão três meses, assim, tá, eu posso usufruir? Não, não é o momento, né? Aí, pode ser agora? Espera mais um cadinho, né? E agora, dá pra ser? Hum, daqui a pouco. É desse jeito, vão enrolando a gente, enrolando, enrolando. Aí eu digo que a licença prêmio é como se fosse, né, um brinquedo que a criança ganha, aí você entrega o brinquedinho aqui, ó, é seu, viu? Aí a criança pega, ai, que legal, quando ela vai desembrulhar, né? Tirar da caixa pra brincar, assim, não, 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 peraí, peraí, pega o brinquedo, coloca lá em cima do armário, lá em cima da estante, não, é seu, mas pode brincar não, agora não, depois, né? Aí fica assim, né, com cara de aguado e não consegue usufruir. Então, licença prêmio é assim, mas pelo menos, né, de vez em quando a gente consegue, eu tô agora na luta, eu tenho, acho que eu perdi as contas, sabe? Eu conquistei já 12 meses de licença prêmio, eu tenho 20 anos de efetivo exercício, e se eu usufruir 3, 4, eu já perdi as contas, foi muito! Eu tenho uns 8, 9 meses de licença prêmio pra usufruir, que eu não consigo usufruir, olha que coisa de doido, né? E aí, o interessante também é o seguinte, olha só, é um direito adquirido após 5 anos de efetivo exercício, prestado diretamente ao estado ou às suas autarquias, ou seja, é pro estado do Rio de Janeiro, não adianta você trazer tempo de serviço de outras estruturas públicas que não servem, ah, eu trabalhei no município, trabalhei no federal, posso averbar esse tempo pra fim de licença prêmio? Não, você pode averbar pra fins de adicional de tempo de serviço se ainda existir na tua carreira, né? A gente vai falar disso, adicional pro tempo de serviço, ele acabou no estado, mas algumas carreiras conseguem manter porque conseguiram incluir na lei própria de carreira, mas a princípio acabou. Vou voltar a falar disso. E, então assim, não posso contar tempo de serviço público de outras esferas, de outras estruturas, pra fins de licença prêmio, mas o tempo de exercício, em outro exercício estadual, né, na administração direta ou autárquica, ok? Ó, tem que ser o estado do Rio de Janeiro, administração direta ou autárquica. Você já trabalha numa estrutura dessa? Aí você pode averbar esse tempo de serviço de outro cargo pra fins de licença prêmio, só que tem um detalhe, ó, admitindo tempo de serviço em outro cargo, desde que não haja interrupção do exercício. Quer dizer o seguinte, foi o que aconteceu comigo, eu já era técnica do tribunal, fiz o concurso pro oficial justiça, eu já tinha quatro anos de técnica, faltava só mais um para completar, ok? Aí o que eu fiz? Eu não interrompi o exercício. Eu aguardei assumir o cargo de oficial justiça, quando só então ocorreu a exoneração do cargo de técnico. Como eu tava na mesma instituição, ficou muito simples, muito prático. Agora, quando você muda de instituição, né, sai do executivo, vai pro judiciário, judiciário pro legislativo, etc, ok? Aí, o que eu aconselho a todo mundo fazer? Olha só, até pra fins também previdenciário, pra você conseguir manter o mesmo, mesmo as regras previdenciárias antigas. O que você faz? Você espera assumir o novo cargo, ok? Muita gente pergunta isso. Assume lá o novo cargo, assumiu? Aí você pergunta lá no departamento pessoal, qual é a data, porque isso na prática tem que ser assim, tá bom? Qual é a data da minha investidura? Quando está a minha, meu primeiro dia aqui, né, é constante, constando aí no meu assentamento individual. Aí o departamento fala assim, ah, você começou aqui dia 10. Ah, tá bom, obrigada. Aí você vai lá na estrutura anterior e ingressa com o pedido de exoneração retroativo a contar do dia 9, entendeu? Isso já é dia 20, 25, 30, que seja o outro mês. Aí você ingressa com esse pedido de exoneração retroativo. É melhor que seja assim, entendeu? Por quê? Pra que não haja interrupção no exercício. Aí, perfeito, conta todo o tempo, só completei mais um ano de exercício e pronto. A minha amiguinha não tomou esse cuidado, o que aconteceu, né? Isso lá em Macaé, a Lúcia, ela ficou um ou dois dias, porque tinha um feriado ou tinha um final de semana. Vamos imaginar, ela assumiu um novo cargo numa segunda e aí o órgão anterior dela exonerou ela na sexta. A contar de sexta, não podia. Eles teriam que ir até domingo, porque não tinha como trabalhar, né? Ela tem direito à frequência até o domingo, direito dela, certo? Aí, por conta desse tempo, desses dois dias, desse um dia de interrupção no exercício, ela não conseguiu levar, né, aquele tempo que ela já tinha no outro cargo para fins de aquisição de licença-prêmio. Entendeu isso? Ok? Então, pode contar o tempo de serviço prestado em outro cargo estadual, mas desde que não haja interrupção no exercício, tá certo? Bom, e aí qual é o prazo? O prazo é de três meses de gozo de licença-prêmio. Esse prazo pode ser parcelado em períodos de um em dois meses, observando-se, nesse caso, o intervalo mínimo obrigatório de um ano entre um período e outro. Observado o intervalo mínimo de um ano entre um período e outro. Entendeu? Olha só, quer dizer o seguinte, raramente a gente consegue usufruir três... Ó, já é difícil usufruir um mês, 30 dias, imagina, três meses seguidos, né? Mais difícil ainda. Então, é muito normal usufruir licença-prêmio de forma parcelada de 30, 30 e 30. Ok? Agora, tem que tomar esse cuidado. Quando o gozo for parcelado, intervalo obrigatório de um ano entre um e outro. Eu lembro que a primeira vez, assim que eu adquiri licença-prêmio, doida, né, para usufruir licença-prêmio, eu disse, agora eu vou fazer nos próximos anos o seguinte, no primeiro semestre, licença ou férias, no segundo semestre, né, eu vou fazendo isso. Primeiro semestre, férias, no segundo semestre, licença-prêmio. Primeiro semestre, ó, que beleza. Tô quase uma juíza, com 60 dias de férias que tem um juiz, né? Aí, eu fui tirar licença-prêmio em novembro, né? Sabe que eu esqueci dessa regra? Olha que eu dou aula disso, né? Esqueci na hora de usufruir. Aí, no ano seguinte, eu queria tirar licença-prêmio em julho. Aí, o meu chefe, o Claudete, você tirou licença-prêmio em novembro do ano passado, que julho, o quê? Tem que ter um intervalo de um ano. Eu, não é mesmo? Meu Deus, esqueci disso. Pois é, né? E ainda conta do final da licença-prêmio. Eu só podia tirar lá para dezembro e janeiro, do outro ano que eu podia pensar em licença-prêmio, ok? Então, é isso. O intervalo mínimo de um ano, quando a licença-prêmio for parcelada. Licença-prêmio, ela até se assemelha às férias quando você está usufruindo, né? Um mês em casa. Só que ela não tem o tal do terço constitucional, claro, né? Mas você recebe a remuneração integral. Todos os direitos e vantagens de seu cargo. Show, né? Quando o servidor ocupar cargo em comissão ou função gratificada por mais de cinco anos, terá assegurado no bolso da licença-prêmio a remuneração do cargo em comissão ou função de confiança. Vamos entender o seguinte. Olha só. Quem é que tem direito à licença-prêmio? Servidor ocupante de cargo efetivo, certo? Ok? Então, olha só. Servidor ocupante de cargo efetivo é que tem direito à licença-prêmio. Comissionado tem direito? Claro que não. Agora, e o servidor efetivo que está em um cargo em comissão? Ele tem direito à licença-prêmio? Tem. Ele é efetivo. Entendeu? Só que, tem mais um detalhe. Quando ele usufruir essa licença-prêmio, qual é a regra? Ele vai receber o quê? Vamos entender isso? Eu estou lembrando que essa semana, nos vídeos demonstrativos do YouTube, né, eu coloco lá, né, eu tenho vários vídeos no YouTube de introdução às aulas, né, e aí um aluno comentou, um aluno falou que assim, Nossa, professora, parabéns pelas aulas, adorei a sua aula, e essa modulação na sua voz é perfeito para memorizar. Aí eu, o quê? E eu modulo a voz? Aí que eu comecei a perceber que eu fico, não, 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 não tinha percebido ainda, né, eu faço isso naturalmente, mas tem uns comentários, né, que você, depois que, é igual depois que a gente tem filho, depois que a gente tem filho, que a gente percebe que os filhos vão copiando a gente, assim, quem te ensinou isso, menino? É você, você que fala assim, já aconteceu isso com você? Isso acontece de vez em quando comigo. Ontem a minha filha falou assim, mãe, a Lelê, ô mãe, meu dente caiu, aí eu falei assim, ah, Lelê, que legal, você vai ter, a fadinha do dente vai ter, eu vou deixar uma moedinha pra você, aí ela, mãe, eu já sei que a fadinha do dente é você, viu, eu tô só te avisando que eu não quero presentina, eu quero dinheiro, e de preferência em nota, não é moeda não, e melhor ainda se for uma cédula de cem reais, viu? Caramba, que abusada, e onde você aprendeu essa palavra cédula, ó, né? Mas vamos voltar pra cá, olha só, licença-prêmio, só quem pode tirar licença-prêmio é o servidor efetivo, não é isso? Então ele foi aqui nomeado, nomeação pro cargo efetivo, iniciou o exercício, né, com exercício, são cinco anos de efetivo e exercício, ele vai conquistar o quê? O seu primeiro aquisitivo, período aquisitivo, para a licença-prêmio. Então houve a aquisição da licença-prêmio, certo? Só que antes dele completar o período aquisitivo, aqui ele foi nomeado para o cargo em comissão, certo? Faltavam três, dois anos dele lá, não importa o tempo, ele foi nomeado para o cargo em comissão. Quando ele completou o período aquisitivo da licença-prêmio, ele estava no exercício de cargo em comissão, só que, né, ele não completou o período todo comissionado, não. Aí, aqui ele foi usufruir, foi ocorrer o gozo da licença-prêmio. Essa licença-prêmio aqui é referente ao período aquisitivo anterior. Se adquire, depois usufrui. Quando ele é nomeado para o cargo em comissão, né, o que que acontece? Ele tem uma opção remuneratória. Tá acompanhando a novela? É uma novela, né? É a única novela que você pode acompanhar. Novela concurseira, estrelando Claudete Pessoa, só essa. Então vamos lá. Aí, o servidor efetivo, nomeado para o cargo em comissão, o que que acontece com ele? Se afasta do exercício efetivo, vai exercer o cargo em comissão, o seu cargo não ficou vago, o cargo efetivo é dele, ele só não está exercendo, ele se afasta e exerce uma opção remuneratória. Ou ele fica com o valor do cargo em comissão e não recebe o efetivo, apenas o adicional para o tempo de serviço, ou ele recebe, que é o que se pratica, vamos fazer esse, ou ele recebe o valor do cargo efetivo acrescido de 70% do cargo em comissão. Não é assim? Ok? Então vamos para isso aqui, para essa opção que é o que mais se pratica. Quando? E aí ele foi nomeado para o cargo em comissão, está recebendo essa grana ali, com a gratificação do cargo em comissão. Quando ele vai usufruir a licença-prêmio, o período aquisitivo foi esse aqui, né? Esse primeiro cinco anos aqui. O que que ele vai receber nessa licença-prêmio? Aqui ele recebe apenas o valor do cargo efetivo, só. Naqueles três meses de licença-prêmio, ele não vai ter direito a receber a gratificação do comissionado. Por isso que raramente o servidor comissionado tira essa licença-prêmio, né? Aí, vamos lá, o coleguinha tirou a licença-prêmio, recebeu só o valor do cargo efetivo, não recebeu a gratificação do comissionado, e aí o que que aconteceu? Ele adquiriu nova licença-prêmio, mais um período aquisitivo, mais cinco anos. Entendido? Mais cinco anos, novos cinco anos aqui. Aqui, aquisição de nova licença-prêmio. Ele tá no cargo comissionado, tudo bem? Chegou aqui, ele resolveu usufruir, gozo da licença-prêmio. Que licença-prêmio é essa? Referente ao segundo período aquisitivo. O segundo período aquisitivo, ele ficou inteiro nesta condição, servidor recebendo o valor do cargo efetivo, acrescido de 70% do cargo em comissão. Como ele ficou o período aquisitivo inteiro nesta condição, no gozo dessa segunda licença-prêmio, ele vai receber o valor do cargo efetivo e a sua gratificação do exercício comissionado. É o que tá dizendo aqui. Olha só, quando o servidor, né? Porque assim, a regra qual é? Na licença-prêmio, o servidor recebe os direitos e vantagens do seu cargo efetivo, ponto final. Agora, quando o servidor efetivo ocupar a cargo em comissão ou função gratificada por mais de 5 anos, terá assegurado no gozo da licença-prêmio a remuneração do cargo em comissão ou da função de confiança. Já ia? Não é isso? Adquirido o direito à licença-prêmio, olha só isso, você já entendeu isso aqui, né? O 133 CAPT. Agora, olha só o parágrafo único. Adquirido o direito à licença-prêmio, a ulterior exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função gratificada. Perfeito isso aqui, né? Exoneração, vacância de cargo, dispensa, vacância de função. Bom, então, já adquiriu o direito. Só depois de ter adquirido o direito é que ele perdeu o cargo em comissão ou a função gratificada. Agora, essa posterior, ulterior e posterior, a mesma coisa, né? Essa posterior exoneração ou dispensa não prejudicará a forma da remuneração nele adotado quando do efetivo gozo de licença-prêmio pelo funcionário, esbarrei a caneta. Ok? É isso. Isso quer dizer o seguinte, vamos lá para a nossa linha do tempo. Imagina o colega servidor, certo? Ele, nesse período aqui, no segundo período de licença-prêmio aqui, período aquisitivo, ele ficou todo ele na condição de servidor efetivo, nomeado para um cargo em comissão, recebendo o valor do seu cargo em comissão e 70% do cargo em comissão. Exonerado, certo? Ok? Aí, aqui ele foi exonerado do cargo em comissão. E só depois é que ele conseguiu usufruir a licença-prêmio. Como aquela licença-prêmio é referente ao período aquisitivo, aquele aquisitivo onde ele ficou todos os cinco anos no cargo em comissão, mesmo que já exonerado do cargo em comissão, quando ele usufruir aquele período adquirido naquela condição, ele vai voltar a receber o valor da gratificação do cargo comissionado. É exatamente isso. Show? Entendido isso? Bom, então, perfeito, vamos lá. Vamos seguir adiante. Não será concedido a licença-prêmio se houver o funcionário no quinquênio correspondente. Naquele quinquênio. Tiver sofrido pena de suspensão ou multa, aí não vai conquistar, tá? Tiver faltado ao serviço, salvo se foi abonada, falta aqueles três faltas por mês, motivo de doença, do servidor de pessoa da família, o caso fortuito, força maior, né? Lembra disso, né? Uma falta. Olha só. Cinco anos de caldete, olha só. Cinco anos de efetivo exercício. Chegou lá, quatro anos, pra ser bem dramática, né? Quatro anos, onze meses, a criatura falta. Faltou. Faltou, tava com preguiça, não foi trabalhar. Perdeu o quinquênio aquisitivo? É isso. Olha só. É caso de interrupção. Então, olha, o período aquisitivo está passando, né? E falta. A interrupção, ela determina o retorno do início do prazo. Zera o prazo. Vai voltar a contar cinco anos de novo. É disso aqui, ok? Sofreu suspensão ou multa? Zerou. Volta a contar de novo. E também, quando, naquele quinquênio aquisitivo, o servidor tiver gozado as licenças para tratamento de saúde, para cuidar de pessoa da família e para acompanhar o cônjuge. Essas três licenças, saúde, família e cônjuge. Quando cada uma delas, cada uma delas tiver prazo superior a 90 dias no quinquênio, ok? Certo? Então, olha só. O servidor ficou doente. O servidor ficou doente. E aí, tirou uma licença de 95 dias. E aí, como é que vai ficar? Vai perder aquele quinquênio aquisitivo. Interrupção. Completou mais de 90? Interrupção. Volta a contar tudo do zero, ok? E até 90? Parágrafo segundo do 129. Suspender-se-á, até o limite de 90 dias, em cada uma das licenças acima, essas três aqui, a contagem do tempo de serviço para o efeito de licença-prêmio. Isso é cada uma delas no quinquênio aquisitivo, ok? Então, ele pode tirar até 90 dias para cuidar da própria saúde, até 90 dias para cuidar de pessoa da família, até 90 dias para acompanhar o cônjuge, tá bom? Então, o que aconteceu? Tirou, o servidor tirou licença para cuidar de pessoa da sua família 80 dias, ok? 80, 90 dias, 89, 10 dias. Tá contando o período aquisitivo. Licença. Ok? E, se não passar de 90 dias, ocorre apenas uma suspensão de prazo e não interrupção. Aí, quando ele voltar a trabalhar, volta a contar pelo tempo restante, pelo tempo restante só. Tá certo? Então, aqui no item 3 do parágrafo 1º do 129, nós temos aqui o caso de interrupção de prazo, interrupção do prazo do cômputo aquisitivo, né? Do período aquisitivo da licença-prêmio. Quer dizer que tem que voltar a contar tudo de novo. E aqui, no parágrafo 2º, nós temos a suspensão do cômputo do período aquisitivo. Tá certo? Entendido isso? Isso cai muito em prova, hein? Bastante. Bastante. Quais as licenças que suspendem aí até... Que suspendem ou que interrompem o período aquisitivo da licença-prêmio. Como eu já disse, né? A licença-prêmio, direito, a licença-prêmio, não tem prazo para ser exercitado. Vai ser em agosto, né? Agosto do administrador. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio, ela é concedida em relação a cada um deles. Seja simultâneo ou separadamente, servidor não pode exigir. Ah, não, eu tenho dois cargos, eu tô numa acumulação permitida, né? Pela Constituição, então eu tenho o direito a usufruir a licença-prêmio de forma conjunta, né? Não, não tem. Não tem esse direito, não. Tá certo? Será independente o cômputo do quinquente em relação aos cargos acumulados. É vedado transformar licença-prêmio em faltas ao serviço ou qualquer outra licença concedida ao funcionário. Mesma coisa, né? Não pode, não. Não, eu faltei com peça na licença-prêmio, isso não existe, não pode. Falta é falta, é ilícito. Vamos tratar a falta, ok? Outro detalhe, somente essas licenças aqui interrompem ou suspendem, né? Licença gestante não interrompe, ficou mais que uma hora de ficar seis meses. Mesmo assim, tá contando o período aquisitivo para fins de licença-prêmio? Tá, tá, tá. Porque a licença gestante não atrapalha o cômputo aquisitivo da licença-prêmio, tá certo? Não faz diferença. O funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício de seu cargo, condicionado o gosto dos dias restantes, da licença, a regra do parcelamento. Isso aqui é ruim, né? Então, o servidor voltou, teve que voltar, e aí ele estava lá, exemplo, né? Aqui é a seguinte situação. O servidor conseguiu usufruir três meses de licença-prêmio. Só que aí ele tirou lá 30 dias ou 60 dias e voltou. Pode, pode. Esses 30 dias ou esses 60 dias de restante, ele vai usufruir daqui a um ano. É isso. Condicionado os dias restantes à regra do parcelamento, né? Período aí de 30 dias e um ano de intervalo. Agora, se na interrupção da licença se verificar que o funcionário gozou período não conforme o 135, que é aquele 30 dias ou 60, né? O prazo restante da licença referente ao mesmo quinquenho, qualquer que seja ele, ficará insuscetível de gozo. Sendo computável apenas para efeito de aposentadoria nos termos do artigo 80, que é a possibilidade de contagem em dobro, estava regulamentado. Para fingir a aposentadoria? Isso agora é inconstitucional. Pois é. Então, assim, imagina o servidor... Isso aconteceu com uma colega, né? Uma colega, ela estava usufruindo licença-prêmio, e aí o chefe interrompeu a licença-prêmio dela, né? E aí precisou voltar, voltar antes do planejado. Como é que ficou isso, né? E aí ela... Poxa, mas só faltava... Eu não lembro quanto tempo faltava. Sei que faltava, assim, uns 20 e poucos dias para ela usufruir, ou uns 18 dias para ela usufruir licença-prêmio. E aí sabe o que aconteceu? Ela... O departamento pessoal alegou que ela é insuscetível de gozo, né? O parágrafo único. Então, assim, do artigo 136, porque não se adequava ao período de 30 dias. Então, assim, realmente muito chato isso, né? E aí... Não, mas aí pode contar em dobro da aposentadoria. Não pode mais, porque desde a emenda constitucional nº 20, de 98, nós tivemos a reforma, a grande reforma previdenciária, que proíbe a contagem em dobro. Então, não existe contagem em dobro para fins de aposentadoria desde 1998. Então, assim, perdeu, né? Era uma briga... Vai, eu falei com ela, o que se pode fazer é tentar uma pecúnia indenizatória, que não tem previsão legal. Então, a briga judicial é forte. Eu acho que ela até desistiu, mas é desse jeito que está regulamentado a licença-prêmio, né? Fiquei revoltada também. Mas, Claudete, mas as férias podem ser interrompidas e depois o restante vai usufruir. A gente até já viu isso no estatuto. Mas férias e licença-prêmio são institutos distintos, entendeu? Não se aplicam as mesmas regras. Cuidado com isso. Então, se pode interromper, mas na regra do parcelamento. Ou seja, faltava só... É esse exemplo que eu dei. Ele conquistou o gozo de três meses, usufruiu 30 ou 60, aí o período restante de 30 ou 60, ele vai usufruir oportunamente. É isso, certo? Mas tem que ficar aqui, nesse período, porque o parágrafo único diz isso, olha. Se, na interrupção da licença, verificar que o funcionário gozou o período não conforme o 135, que é de 30 ou de dois meses, né? De um mês ou de dois meses. É desse jeito. Isso aqui não é muito cobrado em prova, não. Eu só quero esclarecer. Mas tem que saber, né? Vai que o examinador resolve exigir de você isso. Uma licença fora de moda é essa aqui, né? Licença para prestação de serviço militar. Já quase não acontece. Quase não é cobrada em prova, mas tem que saber que o examinador, de vez em quando, surpreende. Não é difícil, não. Quem é que vai usufruir essa licença? Licença para prestação de serviço militar. Aquele servidor convocado, né? Para o serviço militar ou qualquer encargo de segurança nacional. O prazo é o tempo da convocação ou da incorporação. Certo? E o que ele recebe? Ele recebe o valor, o vencimento, né? Do vencimento dele do efetivo. Se retira a importância do valor recebido pelo militar, salvo se ele optar. Não, tá. O meu militar é maior, eu recebo tudo de lá, eu não recebo nada do efetivo. É uma opção do servidor. O que já cobraram em prova é isso aqui. O prazo para reassumir, né? Que é de 30 dias para reassumir o cargo, contados da desincorporação ou da desconvocação. Então, acabou, né? A sua convocação. Ele tem 30 dias para voltar, para reassumir. O outro dado interessante é o prazo também dessa licença, né? Já perguntaram isso em prova. Foram duas coisas. Foi esse prazo para retorno. E perguntaram também em prova se essa licença poderia ultrapassar 24 meses. Pode ou não pode? Claro que sim, né? Porque ela vai durar o tempo da convocação, o tempo necessário lá para a incorporação, né? Esse encargo aí que ele foi chamado a servir à nação. Show? Tranquilinho. No próximo bloco, eu vou falar da licença para o servidor da área da saúde. Olha só. Essa aí só está no 220. O 2479 não tomou conhecimento dela. Pois é, né? Coisas do Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. Tem umas coisas que você não explica. Certo? Então, assim... Mas eu falo disso, desses detalhes, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.